Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui não é um vídeo para falar sobre algum tema próprio da igreja, no sentido de que falar sobre alguma parte doutrinária da igreja, mas é para falar sobre algo que me foi perguntado hoje pela manhã e muitas pessoas têm me perguntado sobre isso, principalmente aqui quando eu comecei a fazer esse trabalho de evangelização dentro do Youtube. Então, algumas pessoas têm me perguntado o que é que eu acho da renovação carismática católica. Eu não vou entrar no detalhe de como a renovação surgiu, quem foi os pioneiros deste movimento dentro da igreja, porque isso aí é fácil, você procura aí na internet, você encontra isso facilmente, em que década começou, quem começou, quem trouxe ao Brasil e tudo mais. Então, isso aí eu não vou entrar em detalhes, eu vou dizer o que eu acho da renovação carismática católica. De antemão, eu gostaria de dizer o que eu achava antes de conhecer a renovação carismática católica. Primeiro, quero deixar claro aqui, eu nunca, nunca, nunca participei da renovação carismática católica. Em que sentido? Porque nós sabemos que existem algumas características próprias para que um grupo de oração seja carismático, ou seja, esteja dentro do movimento carismático. Falando aqui do movimento em si, não dos dons carismáticos, porque os dons carismáticos toda a igreja possui, porque nos é dado por meio do batismo. E aqui eu falo do batismo sacramento. Batismo sacramento. Então, um grupo tem que passar um determinado período, acho que um ano ou mais de um ano, não estou muito por dentro disso aí, mas também não importa muito, para depois disso, ser cadastrado como um grupo de oração da renovação carismática católica do Brasil. Então, tem essas características. Então, eu nunca participei diretamente da renovação carismática nesse sentido. Também não frequentei constantemente grupos de oração da renovação carismática católica. Sempre a minha vida na igreja foi membro de pastorais, como por exemplo a pastoral do batismo, que eu passei muito tempo nela. Eu também fui membro da pastoral da Crisma, onde eu trabalhei muitos anos e acredito que umas 3 ou 4 turmas de Crisma. E as turmas na minha paróquia são a cada 2 anos, que depois de formação, de 2 anos de formação, é que os crismandos se tornam crismados depois de receber o sacramento do Crisma. Fui também, participei também da pastoral dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão aqui na minha paróquia. Eu, por um tempo, fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Isso aí a igreja autorizou que leigos pudessem estar ali no altar ajudando os sacerdotes na... Eu vou usar essa expressão, mas não é muito correta na distribuição, na partilha da Eucaristia. Também fui... Participei também do SCC, movimento do SCC. Participei por muitos anos na minha juventude de um grupo de jovens. Até tem um vídeo aqui no meu canal, que eu coloquei umas fotos do grupo, que completou 27 anos agora há pouco. E mais de 20 anos da minha vida na igreja foi dentro desse grupo jovem. Acredito que 20 anos, mais ou menos. Então, assim, nunca fui membro direto da renovação carismática. Quando eu digo membro direto da renovação carismática, eu digo nunca estive em um grupo, sendo membro de um grupo que estava ligado diretamente à renovação carismática católica. Atualmente, agora, eu sou membro consagrado de uma comunidade de aliança, uma das novas comunidades de aliança, que é a comunidade de aliança Sal e Luz. E a comunidade de aliança Sal e Luz também tem, também bebe da fonte, desta fonte, da renovação carismática católica. Mas nós não somos, podemos assim, nós não somos assim diretamente ligados à renovação carismática. Não somos um grupo que está ligado ao movimento da renovação carismática católica, num aspecto, aquele aspecto estrutural de documentação, de cadastramento e tudo dentro da renovação. Mas bebemos da fonte da renovação carismática católica. O que é a renovação carismática católica para mim? A renovação carismática católica para mim, ela é nada mais nada menos do que uma graça extraordinária na igreja que vem enfatizar, veja só, vem enfatizar. Não é que a renovação carismática descobriu, não é que a renovação carismática criou, não é que a renovação carismática trouxe, não. Ela vem enfatizar algo que sempre existiu em dois mil anos da igreja, dois mil e vinte anos da igreja, que é os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Eu vou ler. Há diversidade e unidade dos dons. Diz assim o apóstolo Paulo falando aos coríntios. Há diversidade de dons. Então, há diversos dons. Não é apenas um dom. O Espírito Santo não produz um dom. Existe uma diversidade de dons carismáticos. Mas, o Espírito é o mesmo. Então, é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo. Certo? Diversidade de ministérios. Então, existem vários ministérios. Que são baseados nos dons carismáticos. Mas, o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação do Espírito. Mas, é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Que realiza tudo em todos. Versículo 7. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, eu ou você que estamos na igreja, recebemos o dom de manifestar o Espírito Santo para a utilidade de todos. Então, não adianta as pessoas dizerem que os dons carismáticos são pessoais. Não. Os dons carismáticos estão intimamente ligados a uma vida comunitária. Não se pode jamais, jamais, se pode dizer que alguém que é carismático vive a fé isolada. Certo? Versículo 8. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A mensagem de sabedoria. Eu não vou explicar dom por dom, porque senão ficaria esse vídeo aqui imensamente longo. E a pergunta foi o que eu acho da renovação carismática. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. Então, essa fé aqui não é aquela fé natural que todo ser humano tem, mas é a fé carismática, a fé teologal, a fé que vem de Deus como graça. A fé é que nos dá a salvação. E não é somente a renovação carismática que possui. Certo, gente? É bom a gente entender essas coisas, porque senão a gente começa a achar que ou nós somos inferiores, ou a renovação carismática é superior a nós, nesse aspecto dos dons. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Então, nem todo mundo vai orar por alguém e aquela pessoa ser curada. O Espírito Santo concede esse dom a quem ele quer, quando quer e pelo motivo que ele quer. Certo? A outro, o poder de fazer milagres. Então, imensos místicos na igreja católica, imensos, inúmeros, vamos falar de um bem recente, Padre Pio. Padre Pio tinha dons de fazer milagres um após o outro. Padre Pio realizava milagres constantemente. Se você pesquisar sobre a vida de Padre Pio, existe um mar, uma enxurrada de milagres. E que eu me lembro, Padre Pio é franciscano, né? Capuchinho. Se eu não estou enganado, ele não era da renovação carismática. Mas ele tinha o dom do Espírito Santo de realizar milagres. A outro, a profecia. E aqui, meus irmãos, essa palavra de profecia não é simplesmente revelar o futuro. Mas é de falar algo próprio de Deus para aquela pessoa, com autoridade. E dizer para aquela pessoa algo que Deus manda dizer a ela. E uma das maiores palavras proféticas que a renovação carismática católica pode dar, quando eu digo a renovação carismática, eu me perguntar a respeito da renovação, mas que qualquer um de nós pode dar, como o dom do Espírito Santo, uma palavra profética para o outro, é enfatizar para ele, olha aqui, Jesus te ama. Isso é profético. Porque não se fala mais disso. Muito pouco se fala disso. A outro, o discernimento dos Espíritos. Ou seja, saber, principalmente para nós, reconhecermos se a pessoa ali na renovação carismática, se a ação dela é um dom do Espírito Santo, se é uma ênfase do seu emocionalismo, ou se até mesmo é uma influência diabólica, para causar perturbação dentro da igreja. Então é necessário o discernimento dos Espíritos, e é o Espírito Santo que dá. A outro, o dom de falar em línguas. E aqui, esse dom de falar em línguas, ele não se resume somente àquilo que foi dito a respeito do Pentecostes, de falar na própria língua, como os apóstolos falavam, mas que as pessoas tinham a graça de ouvir cada um no seu idioma o que era dito. Veja o que diz aqui. O carisma das línguas, ou glossolalia, é o dom de louvar a Deus, proferindo sob a ação do Espírito Santo e em estado mais ou menos estático, são sons ininteligíveis. É o que Paulo chama falar em línguas em 1 Coríntios 14, versículo 5, versículo 6, versículo 18, versículo 23, versículo 39. Ou falar em línguas em 1 Coríntios 14, 2, 4 e 9, 13, 14, 19, 26 e 27. Esse carisma acompanha a igreja nascente, sendo o primeiro efeito sensível da comunicação do Espírito aos homens. Veja Atos 2, 3 ao 4, 10, 44 ao 46, e 11, 15 e 19. Então existe uma ligação e esse dom acompanha a igreja. Mas não é somente aquilo que aconteceu em Pentecostes, de falar em outro idioma ou de falar e ser compreendido por alguém de outro idioma. Mas é um, vamos dizer assim, um jorrar da graça, da alegria, do encontro pessoal com Jesus, do louvor, do reconhecimento da glória de Deus a ponto de entrarmos em um êxtase e o Espírito Santo que o próprio apóstolo Paulo diz vem orar em nós com gemidos inefáveis porque nós não sabemos como orar. Então é mais ou menos isso. Isto é o que eu acho da renovação carismática católica. Ela é aquilo que eu dei na resposta do vídeo deste domingo sobre a liturgia da palavra deste domingo que eu faço aqui no meu canal. Sexto domingo do tempo comum. Me foi perguntado o que eu acho da renovação carismática. Eu disse, eu acho a mesma coisa que a igreja católica apostólica romana acha. E o que é? Uma graça dentro da igreja. Uma ação do Espírito Santo para este tempo da igreja. E meus amados irmãos, convenhamos que é nítido e é visível os frutos que esta corrente de graça como foi dita pelo próprio Papa Francisco esta corrente de graça tem produzido na igreja. Ah, Denis, mas tem exagero. As pessoas às vezes ficam se comportando como o pentecostalismo protestante que é uma heresia que foi condenada pela igreja onde as pessoas ficam rodupiando onde as pessoas ficam pulando onde as pessoas ficam histéricas dando grito e não sei o que e se jogando no chão. Tem esses exageros? Tem. Mas é exatamente por isso que é necessário fazer aquilo que foi dito pelo próprio magistério da igreja na pessoa de muitos padres, de muitos papas. Papa Paulo VI falou da renovação carismática dizendo que é uma graça de Deus para a igreja mas que precisa ser acompanhada, que precisa ser incentivada e também acompanhada. Papa João Paulo II também falou que é um dom, é uma graça de Deus. O Papa Bento XVI colocou que a renovação carismática é uma graça de Deus e que apresenta para os católicos aquele encontro pessoal com Jesus, aquele encontro querigmático, aquele encontro que o próprio Espírito Santo promove entre o cristão, entre o católico com Jesus. Mas o Papa Bento XVI também deixou bem colocado e de maneira muito clara. É bom, é uma graça, mas é necessário estar sendo acompanhada de um estudo, de um conhecimento da doutrina da igreja. Porque se não, perde-se, perde-se a sua natureza católica e começa a se achar uma outra igreja dentro da igreja. Então, todos os papas, pelo menos de quando ela surgiu para cá, enfatizaram que é uma moção do Espírito Santo para a igreja dos tempos atuais. Quer queira, quer não, meus irmãos, a renovação carismática está aí prestando em maior parte um grande serviço à igreja. Tem alguns excessos, alguns exageros? Tem. E é por isso que tem se levado muito a sério o estudo da palavra de Deus, o estudo dos documentos da igreja pela renovação carismática, exatamente para combater os excessos e esses excessos têm características para desconstruir aquilo que é a renovação carismática. Mas, necessário é compreender o que ela é. Eu passei pela experiência do batismo no Espírito Santo. E lembre-se, essa expressão, batismo no Espírito Santo, está na Bíblia. João disse que Jesus era aquele que batizaria com o Espírito Santo. João disse isso, João Batista. O próprio Jesus disse, não saiam de Jerusalém porque vocês receberão uma força do alto, ou seja, uma efusão dos dons, uma efusão do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e em todos os lugares do mundo. Agora, lembrando, a expressão batismo no Espírito Santo não é um novo sacramento, não é um novo batismo, porque está no nosso credo. Nós cremos em um só batismo, o batismo sacramental. Aquele batismo que é sacramento aonde nós recebemos quando criança ou adulto, dependendo de quando nós temos esse contato com a igreja. e ali nós recebemos o batismo, eu te batizo, diz o sacerdote, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo sacramento é o único batismo que existe na igreja católica. A expressão batismo no Espírito Santo é uma maneira de enfatizar a efusão dos dons carismáticos dado por Deus pelo mesmo Espírito que dá a cada um os dons que eu citei aqui. Então, não é um outro batismo. Os pentencostais, os protestantes, eles enfatizam que alguém só é batizado no Espírito Santo se orar em língua. Ou seja, alguém só recebeu a efusão dos dons carismáticos se orar em línguas. Na igreja católica, não. Na igreja católica, você pode receber a efusão dos dons sem necessariamente orar em línguas. Você, de repente, pode cair num choro extraordinário onde você vai tendo ali um encontro pessoal com Jesus ou você pode ter qualquer outra experiência ou, quem sabe, você pode até falar em línguas também. Então, meus amados irmãos, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer a respeito da renovação carismática. Não vou entrar na questão da história da igreja, daquilo que é a história do movimento carismático. Mas eu quero dizer que é uma graça. E seria, seria, da minha parte, muito irresponsável eu dizer ou falar, criticar a renovação carismática sem que eu a conhecesse. Então, eu não conheço pelo fato de não ser membro, como eu disse, mas eu conheço porque eu já vivenciei aquilo que a renovação carismática chama de seminário de vida plena no Espírito Santo e seminário de dons. Seminário de dons. Seminário de vida plena no Espírito Santo, a minha comunidade está realizando um e eu estou colocando aí, você pode dar uma olhada na minha playlist, tem aí o seminário de vida, as pregações, primeiro o amor de Deus, depois o pecado, a resistência à graça, depois fé e conversão, depois o senhorio de Jesus e assim sucessivamente. Então, você pode dar uma olhadinha no meu canal e ver as pregações. Inclusive, eu faço uma pregação a quarta noite deste seminário, foi a minha pregação, a pregação sobre o senhorio de Jesus. Então, mais ou menos é isso. E eu queria deixar para você aí, no finalzinho, um vídeo do Papa Francisco falando o que ele achava da renovação carismática e o que ele acha agora da renovação carismática. Eu queria deixar isso para você. Deus abençoe você, o vídeo ficou longo, mas falar de algo tão grande que é esse movimento e também as graças que ele tem realizado na igreja e também até algumas controvérsias que ele tem produzido, daria para falar ainda muito mais se eu fosse falar das experiências que eu tive na vida com os carismas espirituais. Eu creio intimamente nos carismas. E eu quero encerrar esse vídeo colocando o vídeo do Papa Francisco mas dizendo para você olha se a igreja católica na pessoa dos papas que acompanharam a renovação carismática não condenaram a renovação carismática é porque ela é católica extremamente católica. Os abusos que existem nela não é católico como também no meio tradicional da igreja existem abusos tremendos que também esses abusos não são católicos mas a tradição católica é católica. Então tanto os tradicionais como os carismáticos são católicos e a igreja reconhece isso na pessoa dos papas. Deus abençoe você e acompanhe esse vídeo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. E falando de dispensadores da graça les pido a todos e a cada um que como parte da corrente de graça da renovação carismática organizem seminários de vida no Espírito em suas parroquias seminários escolas em seus barrios para compartilhar o bautismo no Espírito. É a catequésis para que se produzca por obra do Espírito Santo o encontro personal com Jesus que nos cambia a vida. E se vos hablo de experiência. Quando eu comecei a conhecer movimentos carismáticos esta corriente de graça era curita joven e me dava muita rabia muita rabia me parecia que todos tenían algo en la cabeça e un dia e unha vez en un sermón hablando del Espírito Santo dije que hoy dia algunos cristianos convierten el Espírito Santo en unha escola dozamba pasaron pasaron los años y me di cuenta cuan equivocado estaba na gracia na gracia na gracia dozamba dozamba